Você já leu a Bíblia hoje? Se não, eu quero que você saia desse vídeo e corra e pegue a sua Bíblia e lê, porque há países onde são proibidos exercer a fé cristã e ler a Bíblia. E aqui no Brasil nós temos liberdade para fazer isso. Então, nesse vídeo eu vou falar de alguns países onde exercer a fé cristã e ler a Bíblia são proibidos e podem gerar consequências. Bom, o primeiro país que eu queria falar é a Arábia Saudita. Lá na Arábia Saudita, a posse de Bíblias e práticas religiosas não islâmicas em público é proibida. As consequências podem incluir detenção, deportação de expatriados e perda de emprego. Então, imagina, você perdeu o emprego ou algo pior acontecer só por você ler a Bíblia, só por você professar a fé cristã. O segundo país que eu quero falar aqui é o Afeganistão. Lá no Afeganistão, a conversão do Islã para o cristianismo é ilegal e pode ser punida com pena de morte. Ler a Bíblia e participar de atividades religiosas não islâmicas podem levar à perseguição, discriminação e violência. Então, realmente, lá no Afeganistão você pode acabar sendo morto por você se converter no Islã para o cristianismo. O terceiro país que eu quero falar aqui é a Somália. Lá na Somália o cristianismo é proibido e a leitura da Bíblia ou a prática religiosa, consequentemente, também são. E podem resultar em perseguição, ameaças, a segurança pessoal e também a morte. Bom, outro país que eu trouxe para vocês aqui é o Irã. Lá no Irã, apesar de haver tolerância religiosa, mas é limitada, é muito pouco. Então, se você ler a Bíblia e exercer a fé que está em público, você pode ser discriminado, ter pressões sociais e levar à detenção. Então, apesar de ter, é bem limitada lá no Irã. Agora, um país aqui que eu vou falar para vocês, que é um país muito conhecido, é até um lugar turístico, é Maldivas. Isso mesmo. Lá, o Islã é religião oficial. A leitura da Bíblia ou a prática de religiões não-islâmicas em público é proibida, em Maldivas. As consequências podem incluir detenção e deportação. Então, se você pensa em viajar para Maldivas, lá no artigo você não pode levar nada. Que se refere a algo religioso, talvez um colar, uma coisinha assim entre, mas um exemplar de uma Bíblia lá em Maldivas você não pode. Então, gente, nesses países, ler a Bíblia e exercer a fé cristã é proibido e pode levar consequências, como eu já falei. Detenção, prisão, pressões sociais, discriminação, expulsão, violência e até mesmo pena de morte em alguns casos. Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, às vezes você tem mais que uma, muitas vezes a gente não lê, a gente não entende a importância e o privilégio que a gente tem de ler a Bíblia. Então, espero que você saia desse vídeo com mais fome, com mais sede, para ler a palavra do Senhor, porque se está sendo proibido em alguns países é porque é algo de muito precioso, muito valioso e importante como tem aqui. E, de certa maneira, orem por essas pessoas que estão nesses países, que são perseguidos, para que, de certa maneira, eles consigam perseverar e ler a Bíblia também. Então, é isso do vídeo, espero que tenham gostado. Até mais, fique com Deus e tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti